Agora, o que o prefeito pode fazer mais ainda além disso? Pode fazer inclusão. Por que que o jovem vai para o crime? Por falta de oportunidade. Então, você pega um garoto de 16 anos de idade, ele vai procurar emprego, não dão emprego para ele, porque ele vai servir o Exército. Quando chega aos 18 anos de idade, que ele vai procurar emprego, desemprego, você não tem experiência. Mas tudo bem, senta aí no computador e digita. Aí ele não tem intimidade com o teclado, porque ele nunca teve um computador em casa, porque ele nunca teve condição de pagar a internet para ter internet em casa. Não estou nem falando de banda larga, estou falando que as pessoas precisam pelo menos de um telefone fixo em casa para poder ter internet. E isso não acontece na periferia. Então, o que você tem? Uma exclusão. Quando ele senta na hora de conseguir o emprego dele, o primeiro emprego, e que ele não tem intimidade com o teclado, que ele é lento no teclado, o que acontece? Não dão emprego para ele. E é aí que a prefeitura entra. De que forma? Fazendo internet wireless. Ou seja, nós vamos ter a periferia de São Paulo todinha, sistema através de rádio e todas as pessoas em casa que tiverem o computador, mesmo que seja usado, comprado a 300 reais, 400 reais, vai poder acessar a internet e esse jovem vai ter habilidade com o computador como tem o jovem da classe média ou classe alta. Então, essa é uma proposta em toda a periferia? Em toda a periferia. E custa muito barato isso. Eu não sei porque não fizeram até hoje. Pois é. Nós temos, outro dia eu estava conversando com o prefeito de uma cidade interior de 30 mil habitantes e ele pôs na cidade inteira, né? O custo dele para a cidade inteira. Na cidade toda? Todinha ele colocou para 30 mil habitantes. O custo dele é de 30 mil reais por mês. Porque o jovem se vê naquela situação, não tem emprego porque não tem experiência e não tem experiência porque não tem emprego. E aí acaba no crime. Então, você aumenta a quantidade de pessoas envolvidas no crime e você quer resolver como? Só com segurança pública? Não. Você tem que resolver com o social, você tem que resolver com quadras de esporte, com esporte na periferia, com qualidade na educação, com escolas o período inteiro. Não uma parte só. Os céus são muito bons. Eles têm que ser valorizados e têm que ser acrescentados. Mas as escolas todas têm que ter isso. Com a escola aberta no final de semana para que a comunidade use a escola, entendeu? Você tem que agregar valores para que as pessoas não vão para o crime, senão não vai acabar todo mundo com o crime. Exatamente. A nossa equipe foi às ruas e gravamos perguntas assim aleatórias. Vamos ver. Você dispõe a responder? Tô, claro. Então, vamos lá. Com certeza. Que projetos da atual prefeitura você gostaria de dar continuidade? Acabei de falar de um, né? Acabei de falar. Acabei de falar do CELS. CELS são bons. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande com o serviço público, né? E aí eu fico perguntando assim, me aponta um serviço público de qualidade? Você consegue lembrar algum agora? Não. Pois é. Não, de verdade. Essa é a situação, né? Outro dia eu estava numa emissora de rádio, eu fiz esse questionamento, aí o jornalista falou, eu tenho um. Falei, qual? Boa, né? O Poupa Tempo. Eu falei, peraí, o Poupa Tempo foi criado para solucionar o problema dos órgãos que não funcionam. Então, você não consegue renovar a sua carteira de habilitação, você tem que ir no Poupa Tempo, porque você não consegue que o DETRAN funcione. Você não consegue tirar uma carteira de identidade na delegacia do seu barco, então você tem que ir no Poupa Tempo porque não funciona. E assim vai, quer dizer. E aí hoje nós temos uma quantidade muito grande de reclamações também do Poupa Tempo. Está tudo ruim, né? O que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade do serviço público, né? Fazer o que o poder público exige das empresas privadas, que tenham qualidade, que tenham eficiência, o poder público tem que ter a mesma obrigação. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar exatamente nisso, né? O que for bom, estiver funcionando bem, a gente vai fazer pesquisas e vai manter. Sem dúvida. O que estiver ruim, nós vamos melhorar. Agora, como é que nós fazemos isso? Indo para a ponta. Eu não sou um cara de gabinete, nunca fui na vida. E como assim, indo para a ponta? Indo para a ponta é fiscalizar sem avisar onde você vai. Quando eu fazia ações com a Polícia Federal, o que eu fazia? Eu, nas primeiras ações, eu avisava onde eu ia, chegava lá, estava tudo arrumado. Tudo certinho. A gente foi fazer uma fiscalização no Porto de Santos, na Ilha de Barnabé. Tinha lá um navio dissolvente, carregar dissolvente para batizar a gasolina. Tudo legal, tudo esquisito. Tudo legal, é. E aí, o pessoal sabia para onde a gente ia. Quando chegamos lá, o navio tinha desatracado, estava a 50 metros do cais já. Sabe o que eu fiz? Passei a adotar o princípio do saco plástico. Você põe todo o celular de todo mundo que vai na operação dentro do saco plástico, inclusive os meus, amarra tudo e depois que você está na rua, você avisa onde você vai. Aí você chega de surpresa. Aí nós começamos a pegar os navios com solvente de borracha para adulterar a gasolina. Então, é assim que a gente tem que fazer. E sem avisar. Mas o prefeito tem tempo para isso? Dá para fazer isso de verdade? Dá, claro que dá. É só acordar cedo, ir para a rua, não avisar, vai para o posto de saúde para ver se funciona, vai para a escola para ver se está funcionando, ver como é que está o transporte coletivo, anda de ônibus, dá a periferia para o centro para ver como é que está o sistema. Isso é uma boa ideia. Pega o metrô. Exatamente. Sempre fiz isso na minha vida e vou continuar fazendo. Eu acho que é o cerne da questão, porque no gabinete, todo mundo diz para você que está tudo bem. Está tudo ótimo, é verdade. Que você é o melhor, que a tua administração é, né? E não é verdade. Você só sabe quando você está em loco, quando você está na rua, quando você está vendo se a rua está esburacada. Quer ver um negócio interessante? As ruas todas cheias de buracos. Aí você vai ver por que estão esburacadas. Porque a companhia de água foi lá, abriu um buraco, fechou de qualquer jeito. A de telefonia é a mesma coisa, a de energia elétrica é a mesma coisa. Como é que você fiscaliza isso? É tão simples. Obriga a partir de agora, cada um que abrir um buraco, você vai mandar pintar em volta do buraco com spray. Então, azul, companhia de água, vermelho, companhia de energia elétrica, amarelo, companhia de telefonia, verde, companhia de gás. Bom, tá, pô, não está no nível. É mais fácil achar o ocupado. Não está no nível. A população fiscaliza. A pessoa que mora na frente do buraco, onde o buraco foi aberto, fiscaliza. E liga e diz, olha, o buraco foi aberto para a companhia de água, que estou vendo que aqui é azul, não resolveu, está com desnível ou está aboloada. O que a gente vai lá? Faz voltar e arrumar. Se não arrumar, não abre outro e multa. Multa. Temos mais uma pergunta. Vamos lá ver. Quais são seus planos para a saúde pública de São Paulo? Saúde pública. Bom, saúde pública é um assunto triste, né? Mas é a prevenção, né? O que a gente tem hoje é que o sistema todo congestionado, sabe quanto custa para uma pessoa ir para a UTI? Uma pessoa. 2 mil reais em média por dia. Uma pessoa que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, ela precisava de um remedinho de 5 a 10 reais para manter a pressão. Só que ela não consegue chegar no médico. Ela tem um acidente vascular cerebral. O caminho até o remédio é tão... É tão complicado que ela acaba numa UTI. 60 dias de UTI custa 120 mil reais. Com 120 mil reais eu pago duas equipes, duas equipes completas de programa de saúde da família que visitam as pessoas idosas, as pessoas com deficiência... Nas suas casas. Na casa. E vai chegar o remedinho, porque tem receita, o médico está lá, vai dar receita. Chega o remedinho, a pessoa compra o remedinho, toma o remedinho. Então, eu evito com cada paciente, cada paciente que não tem um AVC, eu evito, eu cuido de duas mil pessoas. Cada equipe de programa de saúde da família cuida em média de mil pessoas. Então, você está resolvendo o problema e antecipando. Aí você descongestiona os pontos-socorros, descongestiona os postos de saúde, as internações e, consequentemente, as UTIs. Se a gente ligar agora para tentar uma UTI em São Paulo, nós não temos. E as pessoas ficam esperando quatro, cinco, seis dias para uma UTI e acabam falecendo por falta de UTI. Então, o que você faz? Prevenção. Se você fizer prevenção, funciona. Por exemplo, a criança. O médico pode ir à escola, mensalmente, para examinar a criança, um clínico geral. Por que que não faz isso? E para educar. Exatamente. E aí você ensina, inclusive, com a equipe multidisciplinar, higiene, você ensina como a criança deve se comportar, no manuseio, escovar o dente, ou seja, do asseio pessoal, do banho, etc. Você ensina um monte de coisa. E você evita que a mãe deixe de trabalhar para poder levar a criança no posto de saúde. E a criança é um multiplicador de conhecimento. Ela leva esses conhecimentos para a família. Ela leva para casa. Fala, mãe, olha, tem que lavar bem a verdura. Provoca uma transformação em toda a família. Olha, esse lixo tem que ser armazenado dessa forma. E vai explicando as coisas para a mãe. É importante. Mais uma pergunta? Vamos lá. Qual a sua principal proposta para a Governação de São Paulo? A minha principal proposta é serviços públicos de qualidade. Já falei sobre isso. Tem que ter qualidade. E nós vamos fazer com que o funcionário público seja prestigiado. Vamos pagar melhor, mas vamos exigir qualidade na prestação de serviços. Ou tem qualidade, ou a porta é serventia da rua. Agora, de todos os serviços, na sua opinião, qual é o pior? Então, nós temos um problema sério com as reclamações que chegam para mim lá no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, estão na seguinte condição. Primeiro, falta de creche. Bom, mas por que falta creche? Se a Prefeitura tem tantos espaços onde já existem creches, e essas creches são todas terrias. Qual o impedimento de você verticalizar, crescer com a creche, fazer um prédiozinho e aumentar a quantidade de vagas? Nós temos um déficit de 123 mil vagas para creche em São Paulo. Ou seja, 123 mil crianças estão fora da escola, da creche. E as mães sem trabalhar. E as mães sem trabalhar. E outro dia a gente viu aí uma reportagem de uma mãe que abandonou seus filhos em casa, trancou uma de 5 anos e outra de 3 anos, para ir ser cobradora na rua, por não ter ninguém para cuidar das crianças, e ela está sendo apenada criminalmente. Não era o Estado, não era a Prefeitura que tinha que estar aí fazendo alguma coisa, agindo, devia estar. E aí essa criança estaria o período inteiro na escola, na pré-escola, para poder a mãe trabalhar e sustentar a família. Então é isso que a gente quer. Vamos crescer verticalmente, vamos dar vaga para todas essas crianças. Segundo é a saúde que já falamos aí. Depois aí vem outras reclamações como transporte coletivo, segurança pública. Pois é, para encerrar, a gente já falou de segurança pública, qual a sua proposta para o trânsito de São Paulo? Pois é, o trânsito não se resolve da noite para o dia, né? A gente dizer que vai resolver da noite para o dia, a gente está mentindo, então não vou fazer isso. Mas a gente tem outras, algumas formas de melhorar o trânsito. Por exemplo, o transporte coletivo, o ônibus, é de péssima qualidade. Nós ainda temos 60% da frota montada em cima de chassi de caminhão. Você vai me perguntar, mas qual o problema de estar uma carroceria montada em cima de um chassi de caminhão? De caminhão, vai acabar com a tua coluna, vai acabar com o teu rim. Quem anda de ônibus sabe. É, vai te deixar doente. Outra coisa, um ônibus, num país tropical como São Paulo, como Brasil e numa cidade como São Paulo, tem que ter ar-condicionado, né? E tem que ter maior quantidade de veículos nos horários de pico. Como é que você pode manter a mesma quantidade de veículos em todos os horários? Aí fica aquele negócio nos horários de pico, o pessoal congestionado, amassado dentro do ônibus. Não pode acontecer. A prefeitura tem que autorizar e fiscalizar a maior quantidade de carros. Então, se você começa a melhorar o transporte coletivo, você vai fazer com que as pessoas deixem o carro em casa. Meu sonho, poder trabalhar com o transporte coletivo. Exatamente, de qualidade. Outra coisa, você pode compartilhar o táxi, né? Fazer um provedor da prefeitura dizendo assim, olha, de manhã cedo, tal, 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 taxista saem de tal lugar, vão para o centro da cidade. Três pessoas podem compartilhar e dividir o custo do táxi. Você pode fazer mais. Você pode tirar o imposto da parte que cabe à prefeitura do ICMS, tirar o imposto da gasolina do táxi, baixar o valor da gasolina e automaticamente baixar também a tarifa do táxi. O taxista vai andar lotado, vai ganhar muito mais do que ganha, o que é extremamente importante e você vai ter uma tarifa mais barata. Quer dizer, você sabe, você já foi para Nova Iorque, você sabe. Lá ninguém tem carro. Por quê? A tarifa de táxi é muito barata. Os táxis vivem lotados. O metrô funciona, né? Exatamente, você levanta a mão assim e para três táxis na tua frente, né? Os filmes mostram isso, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Aí o taxista está feliz porque está ganhando bastante, né? O usuário também. O usuário também porque pode andar com táxi. Um táxi carrega em média 60 pessoas por dia. O teu carro carrega quantos? Você. É, no máximo, minha filha. Então, são ideias como essa que vão resolver ou melhorar pelo menos a qualidade de vida das pessoas. Perfeito, muitíssimo obrigada por ter vindo. Obrigada por ter acordado cedo, vindo aqui e tal. Imagina, eu acordo cedo todo dia, tenho que fazer reportagem todos os dias de banho cedo, né? E bom trabalho porque há muito que ser feito, né? Tá bom, obrigado.